Espero, espero, espero O livro é encontrar Tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar Eu não quero mais preocupações comigo E não te regras, as passas, eu te recanto de lágrimas No meu coração, eu não quero não Eu não quero mais preocupações comigo E não te regras, as passas, eu te recanto de lágrimas No meu coração, eu não quero não Espero, espero, espero Que me venha encontrar Tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar Espero, espero, espero Eu tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar Eu tenho 29 beijos pra me dar